Não quero interromper o teu silêncio, oh pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da função quer apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho buscando direção Descansa em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Oh pai, não deixe as ondas Minha fé diminui Perdoa se pensei Queimei o teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração